Por favor, coloque o grito do Rio no vídeo. Pessoal, hoje nós estamos aqui para algo muito legal. É, vamos ver o Iceberg. Exato. Estamos aqui com especialistas de FNAF para a gente contar sobre o Iceberg de FNAF. Uma história completamente original. E configurante. Isso. E que ninguém fez vídeo até hoje. E por isso... É isso aí, galera. Ganharemos bilhões de views com isso. Eu sou amigo do Scott, velho. Eu encontro ele todo dia na padaria. Eu sou o filho do Scott. Estamos na tábua redonda de FNAF. Então, começando pela primeira. Estão todo mundo de coisinha aberta aí, né? Não estou vendo, né? Deixa eu abrir aqui. Aí, aí. É profissional, né? Aí, sim. Começando. Todo mundo vai para o primeiro canto superior esquerdo que está vendo aí. E é a Vanny no Glamrock Fred. No teaser do Glamrock Fred. Tá, mas isso aí não é algo... Isso aí é confirmado. Porque quando o teaser de FNAF está aí, a Vanny lá em cima. Na janelinha com aquela cabeça. Não deveria estar aí, né? Como um iceberg, né? Pelo que eu estou gravando. Eu nem sei que porra é essa. Eu só estou aqui, gente. Não me chamaram. O cara falou que sabia o básico, mas tudo bem. Estou só. Segundo. Viver, você me responde agora. Qual é a veracidade para a informação? A TICFN. É verdade. É verdade ou mentira? É verdade, porque no Ultimate Custom Night, como eu já disse, tem um minigame dela... Aquele minigame com aquele labirinto, tem que pegar as frutinhas. Aí, quanto mais você pega, mais coisa estranha. Beco, Beco, Beco. Nem ela confirmada será ela. Ah, animado. O robô não tem sexo. Vai tomar no seu cu. Exato. Mas agora, uma coisa que não está nem no app na coisa, mas eu vou perguntar. A Tica é um pato ou uma galinha? Não era uma vez que tu faz? Não pode ser os dois? Me responda. Eu quero sinceridade. É um pato ou uma galinha? Errado. É um robô. Próximo. Save them. O minigame de FNAF 2. Você vê que eu sou um ótimo especialista e que eu nem lembro disso. Porra, é o minigame que o Fred segue o Puppet e aí eles vão até o... Não lembro até onde eles vão. É isso, né, Bonnie? Confirma aí. Ah, tá. O Bonnie é o único que realmente sabe alguma coisa aqui, tá, galera? Próximo. 1987 no FNAF 1. Essa eu sei de core e eu quero ver se mais alguém sabe. Ah, tá. É o código que quando você usa aparece o Golden Freddy. É o código que você usa na Custom Night. Que se você coloca nessa ordem, aparece o Jumpscare do Golden Freddy e crasha o seu jogo. Tá. O Word... O Word não, né? O Finn Drowned do FNAF World. Essa eu só sei graças ao vídeo do core, porque eu não faz ideia, porque eu não conheço muito o FNAF World, mas sei. Qual é a sua nota pra ver a verdade? Calma. As consequências de um homem velho. Eu daria um 3. Um 3? Beleza. Ah, ou de minhas consequências? Tá. A mordida de 83. Quero ver quem tem mais propriedade pra falar disso. A mordida de 83, FNAF 4. Mordida que o Golden levou daquela criança, né? Foi foda. Ah, muito legal, cara. Mano, vai dizer que você nunca viu o minigame. O Purple Guy tá lá chorando, porque ele viu a Puppet colocando a máscara na Chica. Aí de boa. Chega lá o Balloon Boy, leva a galera pra boca da Chica. Ela dá um beijinho, mas na verdade tinha um monte de coisa tóxica lá. Aí a criança derreteu. Ah, tá. Aí não teve mordida. Aí no final não teve mordida. Foi só uma lenda urbana. Ah, é verdade. Porra, velho. Obrigado por ter assistido. Então, mordida de 83 é zero. Ok. O próximo... Não, mentira. Pera, a gente tem que falar a verdade, né? Eu quase esqueci dessa parte. A mordida de 83 foi feita pelo Golden Fred nas crianças lá. Que é o menino chorão de FNAF 4. Confirmado. Sim. É isso. A Mangou é um sim. Essa eu quero ver quem lembra que eu falei há literalmente um minuto atrás. O que é isso? Por que Mangou é um sim? Da onde veio isso? Isso é bem. Caralho, sério que isso aí eu sei, tá bom? Bem, eu... Bem, você... Não, não, eu já sabia, mas eu já falo do mesmo. Você já explicou, otário. Agora explica. Ok. Mangou é um sim é a resposta que Scott deu pra fechar de vez a pergunta de qual é o gênero da Mangou que afetou tantos fãs em FNAF 2. Porque não dá pra zerar a história sem saber o gênero do maior animatran que mais marcou lá, que aparece uma ou duas vezes no seu escritório. E aí ele respondeu, Mangou não é nem homem nem mulher, é um sim. Essa é a história, ele falou honestinho. Próximo, isso. William Acton no FNAF 2 minigame. Acho que no minigame que a criança tá lá chorando lá de fora da pizzaria e vem um carro roxo. Isso já é confirmado. Ah tá, era Puppet, não é? Ah, aquela teoria que o Scott Carter é um bruxo e ele tá me feitiçando a galera com o telefone dele. Isso, essa mesmo, velho. Próxima seriam vidas em FNAF 3. E o que seria vidas em FNAF 3? Eu sei que o Boni sabe. 1 e 3. 1 a 3. É que no FNAF 1 a 3 ia ter um sistema de vida, não ia morrer quantas vezes quisesse e continuar na mesma noite. Você ia ter umas 3 vidas, se eu não me engano, morrer as 3 vezes e começava o jogo dela noite 1 de novo. E aí foi retirado porque o Scott... Bom, isso é uma merda, ninguém vai jogar. Aí ele tirou. Já sabia, já sabia. Chama o Scott pra cá. Beleza, chama aí. Mano, esse vídeo é a profissão, é a noite total. Ainda bem, velho. Eu vou cortar um monte disso, mas tudo bem. Nem tem roteiro. Exato. Ah, é. Então eu posso xingar você e a galera não vai achar que eu te odeio? Pode. Já é, vai tomando seu culpa. Se eu te odeio, eu nem queria estar gravando. Essa parte aqui vai ficar, tá? Só pra avisar. Não, não. E eu vou tirar essa parte que eu tô falando pra parecer que você só me xingou de graça. Se você se fodeu. Tchau. 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 Tchau.